As idas aos supermercados estão cada vez mais difíceis para os Três Lagoenses. O arroz tem sido o vilão há muito tempo, mas não é só o arroz não, viu gente? O óleo, o tomate também estão pesando no bolso, conforme o índice nacional de vendas da Associação Brasileira de Supermercados. Até agosto deste ano, as vendas dos supermercados brasileiros apresentaram um crescimento de quase 4% em comparação com o mesmo período de 2019. O dado é do índice nacional de vendas da Associação Brasileira de Supermercados. Em comparação com o mês anterior, julho, agosto teve 2,56% a mais em vendas. Já em comparação com agosto de 2019, o volume de vendas de agosto deste ano foi 4,44% maior. Segundo o índice de preços, há uma série de produtos que ficaram com o preço mais salgado ao consumidor e pesaram no bolso. Foi o caso do óleo de soja, que subiu 14%. Também o tomate, que ficou mais 13,5% mais caro. Além do arroz, que teve elevação de mais de 8% pelos mercados do país. O consumidor é quem, no final das contas, arca com o prejuízo de tantos reajustes e altas no preço. Realmente, não só o arroz, o feijão, como tem outros produtos que estão atrapalhando. Então, assim, para quem vive hoje com uma média de um salário mínimo, dois salários, fica um pouco difícil a sobrevivência. Ainda mais aquelas pessoas mais necessitadas, até aquelas que estão desempregadas. Fica quase que difícil viver. Então, como foi colocado, vem outros fatores. Água, luz, energia. É a área da saúde também. Então, fica quase que impossível a sobrevivência do ser humano. E isso aí, quando você coloca na ponta do lápis no final do mês, que você vai calcular, fica difícil. Você vê que não sobra nada. Para aqueles que têm uma profissão, que tem uma média de salário melhor, consegue controlar. Mesmo assim, sente o impacto muito. Porque o impacto está repercutindo para todos nós, para toda a sociedade. Por outro lado, alguns produtos ficaram mais baratos. Foi o caso da cebola, que teve queda de 28%. A batata, que ficou 17% mais barata. O feijão, com quase 5% de queda de preço. E o ovo, que teve redução de 4,5% nos supermercados, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Supermercados. Para este economista, além do controle com os gastos do dia a dia, é necessário redobrar a atenção com o cartão de crédito em tempos de crise. Cartão de crédito tem ligação direta com a vida financeira. Então, a primeira coisa que deve saber é quanto você ganha e quanto você gasta por mês. Deve fazer um planejamento e saber quanto poderá gastar com o cartão de crédito. Tem que ter sempre em mente que cartão de crédito não é dinheiro extra na conta. Deve registrar suas despesas e sempre estar acompanhando como andam seus gastos no cartão, para não ser surpreendido com a fatura. Se organize para ter apenas um cartão de crédito. Assim é mais fácil para controlar. O limite do cartão não deve ultrapassar 50% de seu salário, que também é uma forma de controle.